Vamos lá, TV do Povo, show do intervalo, Brasil 1, Colômbia 0, e aí, você vê agora, show do intervalo, vamos lá, olha só, acredite quem quiser, olha, em casa, olha que golaço do Paraguai, olha, um contra-ataque na cara do golezeiro, zero Argentina, hein, olha só, pênalti, e aí, ainda perde o pênalti de Argentina no primeiro tempo, olha, que coisa, hein, é feio demais, é isso aí, Brasil 1, neste momento, 1, Brasil 1, Brasil tem 21 pontos, o segundo tem 20, Equador 17, Argentina 16, 15, Paraguai 14 para o Chile, e assim, sucessivamente, é o show do intervalo, Brasil 1, nesse jogo terça-feira, você gostou? Deixa aí o seu like no show do intervalo, a sua inscrição em youtube.com barra a TV do Povo, a gente se encontra aqui, vamos continuar para a segunda parte do jogo, onde nós vamos mostrar todos os detalhes desses melhores momentos do jogo do Brasil, valeu!